Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu trouxe porque vocês pediram uma ração mais barata. Vocês estão me falando, professor, com essa crise, olhe as rações mais baratas e veja se elas são boas. Porque com o preço que as rações estão, a gente não tá conseguindo comprar super prêmio e até prêmio especial hoje já tá ficando difícil. Então eu trouxe pra você a ração Magnus todo dia. Uma ração prêmio sabor carne. E eu vou te falar tudo sobre essa ração no vídeo de hoje. Vou te dizer os níveis, a composição, vou te mostrar o grão. Tem uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu vou até perguntar pra empresa que fabrica essa ração, a Admax, se ela puder nos responder nesse e-mail, a dúvida que eu fiquei. Tu já usou a Magnus? Gostou, não gostou? Comenta aqui a tua experiência com essa ração. E também me comenta quais as rações boas e baratas que tu comprou e aprovou pro teu cão. Porque eu quero trazer essas rações pra ajudar a galera a ter mais opções nesses tempos mais complicados. Então já compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa aquele like, a gente não é patrocinado. Precisa do teu like e do teu compartilhamento. Te inscreve e ativa o sininho. Tem cada vídeo top chegando que tu não vai querer perder nenhum deles. Professor, é verdade que já está começando a faltar ração no mercado brasileiro? Olha esse vídeo aqui que eu te trago o alerta e te explico tudo o que está acontecendo. Olha porque é importante. Então família, já que a gente falou que essa ração era uma ração barata, vamos começar pelo valor. 15 quilos da ração Magnus todo dia está R$ 121,90. O que faz o quilo sair R$ 8,13. É um valor muito competitivo. Mas não basta ser barata, ela tem que ser boa também. E nós já encontramos excelentes rações premium com um valor ótimo e sendo top de linha. Olha o nosso top aqui se tu está procurando uma ração barata e boa. Professor, e os níveis? As rações premium costumam ter um nível não muito bom. Pois é, ela tem 21% de proteína. Digamos que até está aceitável para uma ração premium. E tem 8% de extrato etéreo. Eu achei baixo demais. E ela não traz a energia metabolizável. As rações do grupo Admax não fornecem essa informação para o consumidor. Eu já pedi para eles, mas não tem jeito. Eles não colocam. Não é obrigatório para o lei. Mas é importante para o consumidor fazer uma compra muito mais transparente. Uma ração adulto para um cão saudável, ela tem que ter no mínimo R$ 3.600 de energia metabolizável. Se ela começa a ter menos família, pode ter certeza que ela não é muito boa. Ela deixa o cão mais magro, ela tem gordura em baixo nível. Tu viu aqui? 8% de extrato etéreo. Eu achei muito baixo. E a composição, professor? A composição da gação Magnus todo dia também não me encantou. Ela começa com milho moído. Depois tem farinha de carne e ossos e que nem a boca. Ela tem transgênico e ela vai ter conservantes artificiais, BH e BHT. O que é normal para uma ração da categoria dela. Eu fiz um videozinho para te dar uma olhada. Olha! Eu fiz um videozinho para te dar uma olhada. Obrigado! E os plus, professor? Será que ela tem muitos plus? Hoje as prêmios estão caprichando cada vez mais. Tanto é que essas que eu te indiquei, as prêmios que eu achei melhores do mercado, elas têm muitos plus. A ração Magnus todo dia tem extrato de uca. E ela vai ter ômega 3, ômega 6, biotina e zinco, que é muito bom para a saúde da pele e para a pelagem do cão. E para por aí. Agora eu vou te mostrar o grão da ração. E depois eu volto para te falar o que me deixou com a pulga atrás da orelha. Olha! E aí Então família, o grão é um grão quadrado que veio muito bem processado e ele também tem ossinhos. Agora presta atenção, está vendo que esse ossinho ele é esbranquiçado? Quando eu vejo na composição não tem dióxido de titânio, que é o que faz as coisas ficarem branca. É um produto que as empresas colocam para deixar branco e depois eles aplicarem o corante. Eu queria saber da graça uma de Max como que ela chegou nessa cor branca se não tem dióxido de titânio. Então, vou deixar a resposta aqui da empresa, não estou dizendo que tem, eu só queria saber por curiosidade mesmo. E ela tem o corante caramelo, ela não diz qual caramelo que ela usa. Será que é o caramelo 1, 2, 3 ou 4? Será que é o caramelo sintético, o corante sintético que ela está usando? Eu gostaria também dessa informação, qual o corante caramelo que ela usa? Porque dependendo do corante caramelo, ele é um corante sintético. E portanto é cheio de química. E é praticamente igual, só muda a nomenclatura, é um corante artificial. A gente até ficou surpreso com a ração especial dog de ter colocado o corante sintético, fiquei espantado. Olha esse vídeo aqui. Outra coisa que eu achei muito interessante é o odor dessa ração. Ela praticamente não tem odor nenhum, é uma ração fraquíssima no cheiro. Ela não tem cheiro de ração de cachorro. Aliás, ela não tem quase cheiro. Isso me leva a crer que pode impactar um pouco a palatabilidade. Ela tem pouca oleosidade e agora é esperar o resultado. Tu já deu essa ração pro teu cão? Tu gostou, tu não gostou? Comenta aqui. Em breve eu te trago o resultado em primeira mão pra você. E comenta também as próximas rações que tu quer ver aqui no canal. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa o like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Que em cada vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.